Fala pessoal, eu sou o Spencer, hoje é 14 de junho de 2023, com mais uma edição de informativo SMPQ News do canal Inova Plus, trazendo postagens disponibilizadas na internet de 6 a 12 de junho de 2023. Mas antes de se ar, passa no canal Inova Plus lá no YouTube e faz a tua inscrição, é rápido e é grátis. Já fez isso? Massa! Muito obrigado pela força. Continue a nos prestigiar, não deixe de assistir nossos vídeos. E aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar à parte das duvidades do canal. E não deixe de curtir e compartilhar aqueles vídeos que gostar em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o nosso trabalho, melhor o engajamento e crescimento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 6 de junho de 2023, Maranhão vai sediar o Encontro de Líderes em Ciência, Tecnologia e Inovação no Fórum Nacional Consecte com o FAP. O Maranhão vai sediar o Encontro de Líderes em Ciência, Tecnologia e Inovação no Fórum Nacional Consecte com o FAP. O FAP do Brasil é secretário de Estaduais de Ciência e Tecnologia de todo o país para discutir políticas do setor. O Fórum acontece em São Luís do Maranhão, com programação no Rio Potia Hotel e no Hotel Luzeiros. A edição conjunta do Fórum é realização do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa com o FAP, e tem como parceiros Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação, SECTI, e Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, que estão à frente da organização do evento em São Luís. FAPEC, complementando o primeiro destaque, 12 de junho, FAPEC participa do Fórum Nacional CONSECT com o FAPE em São Luís, Maranhão. Pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEC estarão presentes o presidente da Fundação, Robson Vieira, acompanhado do diretor científico de inovação, Cláudio Leves, diretor de programas de monitoramento, Vanderlei Cassiano, diretora de gestão integrada, Lorena Peixote e o gerente de parcerias internacionais, Gabriel de Paula. O presidente da FAPEMA, Nordman Voal, pontuou que o Fórum é um importante momento de intercâmbio entre as FAPEs e demais agentes da ciência e tecnologia. Disse ainda, será um momento para o diálogo e para que possamos estabelecer estratégias de política nacional, entre elas o governo federal e outros agentes nacionais, como empresas e agentes internacionais de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e de apresentar o que o governo do Maranhão tem feito para impulsionar o setor. Política Livre. Segundo destaque, 9 de junho de 2023, FAPESB lança programa Primeiros Projetos para Estimular a Jovens Pesquisadores Doutores, Fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação, sob a coordenação de jovens pesquisadores doutores. Esse é mais um caminho encontrado pelo governo do Estado para estimular o desenvolvimento científico na Bahia, através de seus pesquisadores. Para isso, foi lançado pela Fundação de Estimular para a Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, SECTI, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o edital Programa Primeiros Projetos, PPP, concebido no âmbito do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores. Bahia Notícias. Complementando o segundo destaque, 10 de junho, FAPESB lança programa para estímulo a jovens pesquisadores doutores. No âmbito deste novo edital, será destinado 1,9 milhão de reais. Até um teto de 220 mil reais, o pesquisador pode submeter uma proposta nas mais diversas áreas do conhecimento. Um requisito básico para isso é que necessariamente o jovem doutor faça parte do quadro permanente de alguma instituição de ensino superior e ou de pesquisa, público ou particular, sem fins lucrativos no caso, localizada no Estado da Bahia. Além disso, o proponente deverá ser o coordenador do projeto e possuir obrigatoriamente a titulação de doutor obtida a partir de 2017, com produção científica e ou tecnológica comprovada na área do projeto. Agência Sertão. 10 de junho de 2023. Complementando também o segundo destaque, FAPESB lança programa para estímulo a jovens pesquisadores doutores. Para a diretora de Ciência e Inovação da Fundação Ana Paula Ueta Nabarro, vai ditar uma iniciativa essencialmente importante, uma vez que é dirigida a pesquisadores recém-titulados. Abre aspas, essa categoria muitas vezes enfrenta dificuldades em obter recursos para a realização de seus primeiros projetos independentes e o que estamos fazendo é justamente apoiado. Portanto, o PPP é a demonstração do compromisso do Estado em fomentar a inovação e a disseminação do conhecimento em diversas áreas, explicou Anapal. São Carlos em Rede. 12 de junho. Workshop Internacional Reúne Especialistas do Brasil, Inglaterra e Índia para debater drenagem sustentável e adaptação aos eventos extremos. A segunda edição do Workshop Internacional Drenagem Urbana Sustentável e Soluções Baseadas na Natureza e Adaptação aos Eventos Extremos aconteceu no dia 12 de junho, durante todo o dia na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAO, Mackenzie Campos de Gienópolis, com a participação de convidados do Brasil, Inglaterra e Índia. Já entre os dias 13 e 16, especialistas dos três países participam do segundo curso de inverno sobre drenagem urbana sustentável. Piauí hoje, 12 de junho. Arnaldo Albuquerque é homenageado em evento acadêmico na UFPI. Na próxima quinta-feira, 15 de junho, o artista gráfico piauiense Arnaldo Albuquerque será homenageado no primeiro colóquio História, Cultura e Subjetividade, ao ocorrer no Cine Teatro da UFPI no Espaço Rosa dos Ventos, às 15h. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo CNPq News. Mais uma vez, passa lá no canal Nova Plus, faz sua inscrição, é rápido e é de graça. Se já fez massa, muito obrigado pela força. Aperta o sininho em notificações para ficar à par das novidades e curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Quer acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens aqui disponibilizadas? O link delas está na descrição do vídeo. É só copiar aquelas que te interessaram e colar no teu navegador. E também não deixe de nos seguir no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição do CNPq News.